Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, Senhor, ó, vem em mim morar Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, Senhor, ó, vem em mim morar